Gente querida, gente amiga, uma correria em Várzea Grande, uma caminhonete pegando fogo, as pessoas tentando conter as chamas. Já me abre as imagens para quem chega às 11h39 da manhã. Essa caminhonete branca foi tomada pelas chamas, motoristas que passavam pelo local fizeram uma verdadeira força-tarefa para tentar conter as chamas. Tudo isso acontecendo em tempo real. A reportagem acaba de ficar pronta. É do meu querido Fernando Itamir, o soldado da informação, assistindo o nosso programa agora lá em Sinop. O Itamir foi para Sinop? Está em casa hoje, está com a família acompanhando o nosso programa aí. Itamir, meu querido, se você viu, você conta. E no final da tarde de hoje, um transtorno acabou sendo gerado ali na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande. Tudo isso porque aconteceu um princípio de incêndio em uma caminhonete do modelo Blazer. Segundo informações, pessoas que passavam ali pelo local, outros condutores, acabaram ajudando. E com os próprios extintores, os extintores dos próprios veículos, eles fizeram o combate e evitaram que o veículo fosse completamente destruído pelas chamas. Nas imagens, você pode ver que mesmo assim, boa parte da caminhonete chegou a ser atingida ali pelo fogo. Mas ainda bem, né, que o veículo não ficou destruído. A Guarda Municipal, que esteve no local atendendo a ocorrência, fazendo o controle do trânsito, fizeram um vídeo e narraram aí esta situação. Veja só. Todos aí, o veículo aí que pegou fogo na via aí, já foi retirado da via aí, é um veículo Brazer, Brazer aí, e já se encontra fora da via, VTR Delta 64 aí, já no controle. Como o veículo já foi retirado da via aí, o guarnição vai estar deslocando do local aí, o proprietário já se encontra no local, e vamos estar deslocando aí, transferindo normalmente aí, próximo ao posto Trevinho, Avenida Júlio Campos. O veículo já se encontra fora da via, e já foi apagado já o fogo já, e o guarnição vai estar deslocando aí. Deus do céu, é uma correria isso ali na Júlio Campos, em Várzea Grande. Quem passava pelo local, precisou se desdobrar para conter as chamas. Às 11 horas da manhã, em 41 minutos, o povo de casa vai chegando com o Ferraz. Cara, você que tem o seu carro, mantenha a revisão do automóvel em dia. Na moral, leve no eletricista, peça para o cara ver a fiação, mantenha o extintor de incêndio ali. Ferraz, o extintor não é obrigatório, não é. Mas nessa hora aqui, se o cara tem o extintor de incêndio ali, ele mesmo vai correr, ele mesmo vai tentar conter as chamas. Obrigado.